A Assembleia, repórter Jonas Melo, bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você Renato, bom dia ao Gil Soblim e os milhares de ouvintes que sintonizam na manhã nublada desta sexta-feira 20 de dezembro aqui nas cercanias da Assembleia. Aqui um é precisamente no Palácio da Alto Bezerra, que daqui a pouquinho tem sessão plenária às 9 horas e 20 minutos, imprescindivelmente. Já vou ter que o primeiro expediente será destinado ao pronunciamento do presidente e deputado José Albuquerque, que vai falar sobre o balanço das atividades desenvolvidas durante este ano de 2013. E o segundo expediente já constam três oradores para fazer comentários e agradecimentos do parlamento aqui na casa, que é o deputado delegado Cavalcante, o deputado doutor Guimarães e a deputada Miriam Sobreira. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Albuquerque, recebeu ontem, quinta-feira, o título de cidadão de Aracati. Ao seu lado, os deputados Tônia Ruda, Dedé Teixeira, Manuel Duca e Sérgio Aguiar, que também foram agraciados. O presidente recebeu o título das mãos do vereador Marcos Piboteiro, do presidente da Câmara João Moreira, Falcão Neto e do prefeito Ivan Silvério. O governador Cid Gomes se reúne hoje com todo o secretariado, diretores e órgãos vinculados do Estado para a última avaliação, monitoramento de ações e programas prioritários, o MAPE de 2013. E essa será a quarta reunião, Renato. O encontro é destinado em uma reunião de trabalho. O MAPE começará logo mais às nove horas no pavilhão de eventos da residência oficial do governador. Durante o encontro, deverão ser definidas datas de inaugurações de obras, resolução de possíveis gargalhos, andamento dos programas e balanços dos projetos que estão em andamento do Estado do Serato. No primeiro expediente de ontem, da sessão plenária, o deputado Mabaquete, do PSD, fez um balanço das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo, destacando a campanha pela instalação da refinaria e a criação de uma comissão antidrogas. O parlamentar também destacou a atual gestão do presidente José Albuquerque e do PROD, que, segundo ele, tinham condições necessárias para todos os parlamentares que pudessem realizar um bom trabalho ao longo de 2013. Vamos ouvir o que diz o Mabaquete a respeito da próxima campanha antidrogas no Estado do Serato. Bom, fiz o levantamento do trabalho da casa, como um todo independente da comissão do BUC, que foi exatamente a questão da refinaria como carro-chefe do conselho da Pazão do Pé, já pedindo a instalação também da comissão de antidrogas, que eu acho que a Assembleia pode contribuir muito nessa discussão. O governador Cid Gomes afirmou que a obra do veículo leve sobre trilhos que liga a Parangaba ao Bucurípe deverá ficar pronta, completa, até junho de 2014. A garantia foi dada em pronunciamento do governador ontem, após o trajeto teste do trecho da obra entre a Avenida Borges de Melo até a Parangaba, que corresponde a um terço total do empreendimento. Falta um pouco mais de um ano, Renato, para o fim da gestão do governador Cid Gomes. Ainda faltam ser completadas 57% do VLT, incluindo desapropriações, uma das obras inseridas dentro da matriz de responsabilidade para a Copa do Mundo. E você falava aí sobre o José Roberto Arruda, e Arruda foi absolvido e poderá concorrer às eleições de 2014. Você tem a ideia? O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi absolvido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Com a sua missão, Renato, Arruda mantém seus direitos políticos garantidos e poderá concorrer mais um pleito em 2014. Nós vamos direto à Brasília, com a repórter Jéssica Gonçalves. Ela tem detalhes. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi absolvido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Com a decisão, Arruda mantém os direitos políticos e pode concorrer às eleições de 2014. O ex-governador e o ex-secretário de obras do DF, Márcio Machado, foram acusados de dispensa indevida de licitação na reforma do ginásio Nilson Nelson. Na quinta-feira da semana passada, o julgamento havia sido adiado por empate de votos. O desembargador João Batista Teixeira, que pediu vista e suspendeu a sessão, dessa vez seguiu o voto do relator, Jesuíno Rissato, e foi a favor da absolvição dos réus. Ele disse que não houve irregularidades na licitação. Reportagem, Jéssica Gonçalves. E os militares sob chute, policiais militares, permanecem aqui nas cercanias da Assembleia Legislativa do Estado do Será, sob o comando aí do choque BPTRAN, BPTRAN não, é o FTA, e outras seguranças da Polícia Militar que estão aqui nas dependências da Assembleia Legislativa, vai evitar uma possível invasão no plenário da Assembleia Legislativa, meu caro Renato. E o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Walter Cavalcante, do PNDB, faz uma prestação de contas das principais atividades desenvolvidas pelo Legislativo da Capital em 2013. Na manhã de hoje, Renato, o gestor deverá apresentar um balanço às 10 horas no plenário do Paulo Estarruda. Entre os destaques, a produção legislativa, que ultrapassa as 6 mil proposituras apresentadas pelos parlamentares, a cultura de gestão democrática implantada pela mesa diretora, a comissão de negociação com os movimentos organizados e o novo portal legislativo na internet, que garante mais transparência e alteração com a população. Nesta sexta-feira, são realizadas ainda as sessões extraordinárias necessárias à apereciação do projeto de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, o que limpa a pauta do Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza em 2013. E vendas de combustíveis no país, Renato, cresceram 5,2% em 2013. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, foram comercializados 125 bilhões de litros no mercado. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro com a repórter Isabela Vieira. Ela tem detalhes. As vendas de combustível no país cresceram 5,2%, o que significa comercialização de 125 bilhões de litros no mercado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o Sindicom. As vendas de lubrificantes nas empresas afiliadas subiram ainda 6,6% em relação a 2012. De acordo com o Sindicom, entre as entidades associadas, o etanol hidratado teve o maior aumento nas vendas, de 7,5% entre o ano e outro. A oferta do produto cresceu no mercado, influenciado pelo preço competitivo, cerca de 70% menor que o da gasolina. Também contribuiu para a expansão do consumo de etanol a desoneração de impostos, que explica o diretor executivo do Sindicom, Jorge Luiz Oliveira. Então, o governo, quando zerou o Tribupis e a Coffins na distribuidora e no produtor, ele deu ganho de competitividade ao produto. A previsão do Sindicato é que até o final do ano, a comercialização de etanol suba mais que as vendas de gasolina, que deve ter um crescimento entre 4,3% e 5,3%. O Sindicom destaca que o crescimento das vendas de combustível, em geral, poderia ser maior, mas que os percentuais estão acima do aumento da economia brasileira, que deve ficar entre 2% e 2,5% ao final do ano de 2013. Do Rio de Janeiro, Isabela Vieira. Nas últimas 24 horas, choveu em 98 municípios e cearense, de acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Fusseme, Renato. O maior volume da água foi registrado em Mauriti, na região do Cariri, onde choveu 120 milímetros. Além de Mauriti, os municípios onde foram registrados o maior número de chuvas foram Barro, com 98,6 milímetros. Já Guaratama, 93 milímetros. Araribe, com 81 milímetros. Chaval, com 76 milímetros. A capital cearense registrou uma chuva de 5,5 milímetros. Em Salitre, chove forte nesse dado momento. Receba a informação do ex-prefeito da cidade, Agenor Ribeiro. Ele que está, nesse momento, alegre com toda a família, dizendo que lá já passam dos 100 milímetros do Cariri Oeste e também Campos Salles daquela região. Portanto, essas são as informações. Informações, daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sob o comando da minha diretora, que tem à frente, José Buquerque, presidente da Assembleia Legislativa. Sete horas e vinte minutos. Você continua com o Renato Abreu. Só abraçando aqui Marcos Salles, que sintoniza o programa nesse dado momento, na MB 200. Da Assembleia ao vivo, o Jonas Melo, repórter da clube. Renato Abreu. Muito bem, valeu, Jonas. Sete horas e vinte e um minuto.